Em um protesto realizado hoje em frente de uma escola estadual na parte alta de Maceió, mães irresponsáveis reclamaram que não conseguiram vagas para os filhos e que foram alocados em escolas distantes de casa, além da dificuldade de conseguir fazer a matrícula online. O Alan Garcia tem mais informações pra gente, vamos ver? Queremos ajudar! Queremos ajudar! Queremos ajudar! O protesto foi em frente à escola estadual Alfredo Gaspar de Mendonça no conjunto Eustáquio Gomes. Neste outro vídeo, as mães dizem que não há vagas e, por isso, não conseguiram matricular os filhos. O filho tá sem estudar, o nosso filho foi expulso, expulso das escolas. Nós não comemos vagas pra nenhum, pra nenhum. Porque a diretora da escola mesmo disse que ninguém teve. Olha lá, a gente tá perdido aqui, ó. O filho, o filho, o nosso filho, todos alocados, sem colégio. Dona Gilvânia contou que teve vários problemas para fazer a pré-matrícula do filho pela internet. Depois de superar essa barreira, a dificuldade agora é matricular. Tinha mais de 30 pessoas na fila e a gente saiu de lá mais de 4 horas da tarde, não conseguimos fazer a matrícula. Isso foi nessa segunda-feira agora, né? Isso foi segunda-feira agora, dia 1º de fevereiro. A gente não conseguiu fazer a matrícula porque tava faltando também mais alguns documentos e não dava tempo dele fazer a matrícula. E ao chegar na escola, eu vi que a escola tava totalmente detonada. Horrível. O mato grande, a escola toda quebrada, não tem um funcionário atendendo. Um monte de gato lá, os gatos dando cria dentro da escola, as cadeiras tudo quebrada. A escola tá horrível. Tem um lixão quase de frente à escola. Tem um lixão de frente à escola e tá tendo invasores também dentro da escola. Hoje a minha sogra foi lá com ele tentar novamente matricular ele. Eu creio que hoje ele saia pelo menos de lá com a resposta. Porque a gente tem que segurar pelo menos uma matrícula em algum lugar, né? Mesmo que a escola esteja detonada, mas a gente precisa. Eu não tenho condições de pagar uma escola particular. É o que tem, né? A Secretaria Estadual da Educação informou que abriu 120 vagas para o sexto ano do Ensino Fundamental 2 por causa do crescimento populacional da região e da migração de estudantes das escolas particulares para as públicas. Esta série especificamente é de responsabilidade do governo e do município. Por isso que as secretarias do Estado e da Prefeitura estão conversando para ver a possibilidade de ampliar a quantidade de vagas para os estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental 2. As denúncias estruturais da escola, a Secretaria de Estado de Educação de Alagoas informou que a escola irá passar por um preparo de limpeza e organização e estará pronta para receber a comunidade escolar na volta às aulas, né? Prevista para o mês que vem. Vamos aguardar e torcer para que todos possam realmente realizar as matrículas exatamente especificamente nessa escola que nós mostramos aí na matéria. Legenda Adriana Zanotto